Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito! Aí garotas do mundo todo, o rei Júlia original tá na área gente! Eu adoro todas as garotas que gostam de mexer com o corpo! Quando vocês mexerem o corpo, sejam graciosas, meigas e sexy! Tá legal? Minha gatinha, tenho corpo escultural, não precisa maquiagem, tem beleza original! Minha gatinha, tenho corpo escultural, não precisa maquiagem, tem beleza original! Tá com tudo em cima, tá com tudo em cima, tá com tudo, tá com tudo, tá com tudo em cima! Vem, vai, no meu pique, navega no oceano como o grande Titanic! Eu disse vem, vai, sem xilique, navega no oceano como o grande Titanic! Vem, vai, no meu pique, navega no oceano como o grande Titanic! Eu disse vem, vai, sem xilique, navega no oceano como o grande Titanic! Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito Minha gatinha tem um corpo escultural, não precisa maquiagem, tem beleza original Minha gatinha tem um corpo escultural, não precisa maquiagem, tem beleza original Com rímel, quando a maquiagem me enlouquece, panqueque, quando a maquiagem me enlouquece Passa o lápis, quando a maquiagem me enlouquece, passou na boca, quando a maquiagem me enlouquece Que rostinho bonito, mexendo o quadril, olhando pra você o meu queixo caiu Já vi que você tá entrando no meu pique, navega no oceano como o grande Titanic Que rostinho bonito, mexendo o quadril, olhando pra você o meu queixo caiu Já vi que você tá dançando sem chile, navega no oceano lá vai o Titanic ! Eu me remexo muito Ele remexe muito Nós remexemos muito Eles remexem muito Você remexe muito 3, 2, 1 Obrigado.